Um adolescente foi apreendido pela polícia militar logo após um furto à residência lá no Jardim Leonor. Essa residência, localizada na rua Flamboian, no Jardim Leonor, zona oeste da cidade, foi invadida por dois bandidos na noite de ontem. Eles tentaram furtar a casa pulando o portão, mas não contavam com um sistema de alarme. O morador não estava no interior da residência no momento da tentativa de furto, mas se encontrava próximo ao local e conseguiu impedir a ação dos bandidos. A ação rápida do proprietário da casa e da polícia militar que chegou logo ao local evitou que mais uma casa fosse furtada na cidade de Londrina. Um dos assaltantes fugiu, o outro é menor de idade e foi encaminhado à delegacia.